Naldinho, o anjinho! Ô Naldinho, posso saber quem foi que rabiscou a parede da garagem com canetinha? Fui eu, pai. E posso saber por que o senhor rabiscou a parede? Ah, pai, não tinha nada pra fazer. Não tinha nada pra fazer. Era só o que me faltava. Ó, então agora eu vou te dar uma coisa pro senhor fazer, ó. Vem aqui, rapazinho. Aonde? Tá aqui, ó. Pincel e lata de tinta, ó. Pode pintar essa parede de branco. Posso? Pode. E ó, quando eu voltar, eu quero vê-la branquinha do jeito que tava antes do senhor vir aqui exercitar os seus dotes artísticos. Tá bom. Mais tarde. E aí, Naldinho, terminou de pintar... Naldinho! O que que você fez, menino? Ué, pintei a parede, pai. Mas eu não tô falando da parede, ô criatura. Eu tô falando do meu carro. Ah, pai, é que tinha sobrado um pouco de tinta. Você sempre falou que queria ter um carro branco e eu resolvi te fazer uma surpresa. Pai? Guarda, pai! Mãe! 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 O papai desmaiou!